Olá, está começando mais um Meio Ambiente por Inteiro, o programa que discute e analisa temas que fazem ou que vão fazer a diferença no dia a dia de todos nós. Quem nunca se incomodou com o vizinho barulhento ou com aquele carro de som que passa todos os dias na porta de casa e o barulho do trânsito frenético de todo dia. A poluição sonora é um efeito danoso provocado por sons e volumes que ultrapassam os níveis considerados normais para nós, seres humanos. Esse tipo de poluição não deixa resíduos e é percebido somente pela audição. Por causa disso, muita gente subestima os efeitos que podem causar danos à saúde, como estresse, problemas auditivos, perda de concentração e da aprendizagem, cansaço e pode, inclusive, afetar o sistema nervoso e cardiovascular. Para falar sobre a poluição sonora, eu recebo aqui no estúdio o advogado e professor da Universidade de Brasília, Frederico Viegas. Bem-vindo, professor. Obrigado. Também está conosco o subsecretário de Saúde Ambiental, Luiz Maranhão. Bem-vindo também, Luiz. É um prazer. Obrigada. Antes de darmos início à nossa conversa, vamos saber um pouco mais sobre como a poluição sonora pode prejudicar a saúde das pessoas. Barulho de carro, ônibus, caminhão, som, conversa e obra. Tudo isso faz parte da nossa rotina. Não dá espaço um barulho para o outro. É barulho de ônibus, é barulho de som, é barulho de grito, é horrível. Passa a noite e zoa no ouvido. É muito aberto e pelo barulho ser muito próximo aqui, ele transporta para dentro. Mas você sabe qual é o nível da poluição sonora na sua cidade? Aqui na rodoviária de Brasília, além do som do alto-falante, do barulho dos ônibus e da conversa das pessoas, quem trabalha por aqui convive com todo esse barulho. Eu trouxe o engenheiro Marcos Vinícius, engenheiro ambiental, para explicar para a gente os efeitos desse barulho todo para quem trabalha o dia inteiro aqui na rodoviária. Realmente, quem trabalha o dia todo aqui na rodoviária com limite de acima de 80 decibéis tem muitos efeitos por conta da saúde na audição, por conta do avocado pela poluição sonora. Este é o caso do Francisco Diniz. Ele é fiscal do governo, trabalha aqui na rodoviária todos os dias e reclama que já não sabe como se proteger do volume alto. Provoca muito cansaço, insônia, isso é constante. E quando chega no período da tarde, tripicula. Para avaliar outros pontos, Marcos e o colega, que também é engenheiro ambiental, nos convidaram para dar uma volta na rodoviária. Em todos os lugares foram registrados ruídos acima de 75 decibéis. O limite permitido é de 60, ou seja, o som estava bem acima do ideal. E o risco de uma lesão auditiva também existe para aqueles que esperam por muito tempo pelo ônibus em filas ou nas paradas. Agora, para o passageiro que fica na fila, tem passageiro que fica até uma hora esperando o ônibus e ouvindo esse barulho. É prejudicial? É prejudicial, sim. A partir do momento que essa intensidade de ruído passa de 80 decibéis, é muito prejudicial para o passageiro, porque é recomendado entre 60 e 65. Aqui na rodoviária de Brasília mesmo, nós podemos ver que já passou de 80 decibéis a concentração. Então, é muito interessante se o passageiro puder ficar um pouco mais distante do ônibus para evitar essa perda da audição. A Agência Nacional de Transportes Terrestres é obrigada a fiscalizar os ônibus também de acordo com o ruído que eles emitem. Agora a senhora está aqui pertinho do ônibus, tem todo esse barulho e se incomoda? Incomoda bastante, bastante, porque eu tenho labiritite e quando a minha cabeça está doendo sinto tonteira e fico mais zonza ainda. Para controlar o excesso de som e principalmente o volume, é necessário uma fiscalização mais rígida nos lugares públicos. Este engenheiro ambiental diz que o grande problema é a falta de estrutura e de fiscais nas ruas. Devido a ausência e efetivo de fiscalização junto ao órgão ambiental, isso acaba fazendo com que a lei não seja cumprido e deixando de ser um problema ambiental e passando a ser um problema de segurança pública. Este médico explica que as consequências de absorver os sons urbanos ou no trabalho podem se tornar graves. Transtornos de concentração, ansiedade e outros vários transtornos mentais também. São indivíduos que quando exposto à poluição sonora são indivíduos um pouco mais irritados, pouco pacientes. Especialistas recomendam atenção aos sintomas que podem prejudicar a audição, porque eles podem demorar a aparecer. O efeito do ruído no aparelho auditivo é um efeito somatório. Então hoje eu me expus a uma boate, amanhã eu me exponho a um barulho de uma turbina de um avião. Passo o dia inteiro transitando pela rodoviária, por exemplo. Então esses efeitos são somatórios e vão realmente repercutir lá na frente. Frederico, quem é que pode ser mais prejudicado com os efeitos da poluição sonora? Quem trabalha num lugar barulhento ou a gente no nosso dia a dia mesmo está sujeito aos mesmos riscos? Bom, por óbvio quem trabalha num local que tem mau ruído está sujeito, mas também quem trabalha nesse lugar também, ele se previne mais. Existem várias formas de você ter a prevenção, inclusive a própria legislação fala sobre a prevenção de quem tem problemas com o barulho excessivo no seu local de trabalho. A legislação trabalhista fala que você tem que ter determinados equipamentos para minimizar esses efeitos. Agora, nós no nosso dia a dia, as cidades são barulhentas, nós temos uma série de ruídos e quanto a esses, na grande maioria deles a gente não pode fazer nada. Em compensação, outros a gente pode também ter, eu diria que eles seriam minimizados, não acabados, mas minimizados. Luiz, existe um limite pré-estabelecido, um limite de um nível de poluição sonora que pode acontecer e não prejudicar o nosso dia a dia, a nossa audição? Na academia, se formatou um desenho de que 80 decibéis seria o limite, que a partir daí já causaria danos à saúde. No primeiro momento, há o órgão auditivo, a perda progressiva da audição. E a longo prazo isso vai causando danos de forma crônica, através dos hormônios do estresse, o cortisol principalmente, que vai gerando uma irritabilidade crônica e muitas vezes você acha que você está acostumado àquele nível de ruído, mas o corpo está pagando um preço muito caro por isso. Exatamente, é por isso que dizem que esses efeitos danosos da poluição sonora, eles são quase que imperceptíveis. Quando você percebe que você já sofreu algum dano, a sua audição já está um pouco mais prejudicada, o seu nível de estresse já é muito maior? Porque a geração de ruído, como disse o professor, é uma coisa que faz parte da nossa vida hoje. Hoje, existem países como a Alemanha, a Espanha, a Bélgica, que colocam na estrada, na beira das estradas, contenções de ruídos, são placas imensas de acrílico, para não deixar esse ruído do trânsito invadir a área urbana. Quer dizer, veja que nós estamos engatinhando nessa preocupação. Existe legislação, mas não há uma cultura dentro da sociedade de preservação e cuidado com esse tema. Frederico, ele falou na legislação, o que prevê a nossa legislação? Bom, em primeiro lugar, as legislações são muito mais municipais. Cada município tem a sua legislação, eventualmente pode ter um estado no país que tenha uma legislação. Não existe uma legislação federal que fale sobre a sua globalidade a respeito de poluição sonora. Então, até mesmo porque nessa matéria urbanística, constitucionalmente, isso é a tarefa dos municípios. Então, há diferenciação, porque, claro, nossos municípios são diferenciados. Então, você não tem uma uniformidade. As grandes cidades seguem mais ou menos a mesma linha, cidades de porte médio, embora essas já estão acabando no país, e as melhores cidades também têm uma necessidade menor. Agora, as pessoas acham que existe uma fixação assim, não, de tantas horas a tantas horas você não pode fazer isso, de tantas horas a tantas horas você não pode fazer isso. Eu acho que é muito mais no sentido que o subsecretário colocou, que nós temos que ter a medição em decibéis. Então, como ele falou, as universidades, a própria ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, eles definem qual seria o tolerável e se trabalha na legislação em cima do que a engenharia, a saúde fez em matéria de limites. E aí você coloca na lei os limites que são toleráveis. Mas não tem nada com essa questão de hora. A definição de hora é uma coisa muito sensível. Essa questão de que o barulho é só até 10 da noite. É que as legislações definem, por exemplo, olha, o período diurno, algumas cidades falam que o período diurno vai até 7 da manhã, 7 da noite, aí falam num período pré-noturno, que seria de 7 às 10 e depois de 10 às 7. Outras, como o caso do Distrito Federal, a lei de 2008, fala que é de 10 às 7 da manhã. Então, quer dizer, existem diferenciações, não existe uma rigidez. E isso, como a lei de aplicação, vamos dizer, no caso do Distrito Federal em todo o território, ela deve ser uniforme e só se quebra a uniformidade aonde você pode ter leis ou regulamentos, melhor dito, que são derivados de lei, por exemplo, em condomínios. Aonde você tem, na Convenção de Condomínios do Regimento Interno, você pode estabelecer que você reduza esse horário. Mas isto não é lei, como se tecnicamente fala, lei em sentido formal. Isso é um regulamento interno. Entendo. E Luiz, nos municípios, nas cidades mesmo, qual é o órgão responsável por aferir esse nível de poluição sonora para que ele não seja prejudicial? Então, aqui em Brasília, como na maioria dos estados do Brasil, existem as suas secretarias de meio ambiente. E aqui em Brasília nós temos o IBRAM, que é um instituto que faz parte da pasta da Secretaria do Meio Ambiente e que tem os fiscais que fazem esse trabalho de apuração. Quando, na maioria das vezes, isso parte de denúncias. Então, o IBRAM tem uma ouvidoria. Porque o que a gente vê hoje em Brasília, e não é só em Brasília, é na maioria das capitais, nas grandes centros urbanos do Brasil, é que o cidadão não sabe a quem recorrer. É verdade. Então, você tem um conflito, você tem um vizinho seu, que toda quinta-feira ele resolve fazer um show de música sertaneja, num apartamento dele. É difícil. Então, aquilo atinge decibéis insuportáveis, a vizinhança entra em desespero, chama a polícia militar, a polícia militar diz que não pode fazer nada, porque não pode adentrar na casa do cidadão para levar o equipamento, porque a lei prevê, inclusive, isso. Nós fizemos um grande fórum para discutir essa questão, para que essa regulamentação, ela não extrapolasse os limites da lei, né, claro. Mas, nós fizemos um estudo de experiência de Salvador, de Pernambuco e Recife, que foi excepcional. Foram estudos patrocinados pelo Ministério Público dessas cidades, onde eles agiram assim como juízes, como mediadores desse conflito. E Brasília está atingindo, esse conflito está atingindo níveis intoleráveis, insuportáveis. E temos agora, com essa regulamentação, o lançamento da campanha Soa Bem, né, que é uma campanha inédita, que a Secretaria do Meio Ambiente está promovendo, onde nós distribuiremos cartilhas para que a população possa saber a quem recorrer. No caso que nós citamos aí desse vizinho, né, barulhento, como é que ele faz? Quer dizer, quem ele deve recorrer? Um comércio que não tem alvará de funcionamento, será que é o Ibram que tem que ir lá autuar? Não, não é o Ibram, é a GFIS, porque ele não tem autorização. O Ibram autuaria se esse comércio, apesar de estar com o alvará para funcionar com música mecânica ou ao vivo, não tivesse o tratamento acústico. Então, aí é que a Secretaria entra, com determinadas obrigações, orientação, mas assim, de uma forma muito didática, numa linguagem muito simples, para que esse conflito comece a ser administrado. A gente vai continuar conversando sobre isso, mas agora vamos para um breve intervalo e daqui a pouco estamos de volta. Até já. Estamos de volta com o Meio Ambiente Por Inteiro, que hoje fala sobre a poluição solar. Honora, participando do programa, o advogado e professor da Universidade de Brasília, Frederico Viegas, e o subsecretário de Saúde Ambiental do Distrito Federal, Luiz Maranhão. Frederico, antes do intervalo, a gente começou a conversar um pouquinho sobre essa questão do barulho envolvendo quem exerce alguma atividade comercial e quem mora em locais perto um do outro. Como é que fica essa questão? Quem tem razão nesse ponto? Eu acho que a razão não está nem do lado, nem do outro. Você tem que chegar no meio termo, num ponto médio de equilíbrio entre os dois. Agora, o que ocorre? O que a gente vê no Distrito Federal? Você vê, em primeiro lugar, uma concessão indiscriminada de alvarás, principalmente os chamados alvarás precários. Alvarás precários que terminam sendo definitivos. Então, dentro dessa precariedade, pode, não pode? Então, talvez a agência de fiscalização, como o subsecretário falou, hoje é difícil, ela tem que ir lá caçar o alvará. Tem que ter a vontade política de se fazer isso. É inacreditável que você tenha, por exemplo, uma superquadra no plano piloto, onde você tem uma comunidade de 11 edificações atrás, que você tem a barulho até as 4 horas da manhã, música ao vivo, música mecânica, sem nenhum tratamento. E ali você tem o limite entre uma zona residencial e uma zona mista. Agora, isso é inconcebível. Olha, você tem que ir lá, tem que ter a vontade política. Agora, às vezes, falta ao Estado vontade política de fazer as coisas. É claro que também, dentro dos condomínios, você tem que ter, no condomínio, você tem que ter um exercício de tolerância. Claro que aquele vizinho, como o subsecretário falou, que faz festa toda quinta-feira. Fica com som alto o tempo inteiro. Eu tinha um vizinho no meu prédio que via todos os jogos do Campeonato Brasileiro e gritava, reunia os amigos, todos os jogos. Acho que todos nós já passamos por isso, não é? Então, isso é inconcebível. Agora, aquele vizinho que faz uma festa eventual, nós, nós que estamos morando num condomínio, nós temos que exercer um pouco da tolerância. Entendo. Agora, isso aí não é esse equilíbrio que a gente tem que buscar. O bom senso deve imperar, não é? É, o bom senso deve imperar. Você não vai, porque o seu vizinho fez uma festa que você vai chamar a polícia. Agora, no caso daquele que faz festa toda semana, aquela pessoa, inclusive, dentro do Código Civil, da legislação do condomínio, você pode até pedir que essa pessoa possa ser compelida a vender a sua unidade imobiliária. Você pode chegar a isso, pelo uso abusivo da sua propriedade. Mas ninguém quer chegar a isso também. Você quer chegar a isso, olha aqui, o seu limite, tudo tem que ser exercido dentro do limite. E não achar que o fato de eu ser proprietário, quer dizer, essa noção proprietária do brasileiro não é... Faz com que ele possa fazer o que ele quiser. A noção proprietária não dota as pessoas de superpoderes, não. Claro. Eu acho que vai por aí. Agora, Luiz, se mesmo assim, mesmo com toda a conversa, com toda a tolerância, não for possível fazer com que aquele nosso vizinho seja um pouco menos barulhento, existe a quem recorrer? No primeiro momento, é como o professor falou, existe uma convenção de condomínio, existe um condomínio, onde se presume que haja uma relação mais avançada, social mais avançada entre as partes, né? Mas quando esse condomínio se descuida de criar normas internas para fazer com que esses horários sejam cumpridos e que se evite esses excessos, é que deve-se recorrer à polícia. Mas que polícia? Aí que você tem a polícia civil, você tem a polícia militar. Em primeiro lugar, você deve se afastar, já que você deve evitar o confronto com esse vizinho seu, que não deve estar muito bem, né? Não me imagina, no final de festa, lá pela madrugada, como é que ele vai estar? Para ter um diálogo com você, né? A gente presume que a coisa não vai ser muito fácil. Se você percebe que não há como se dirigir a essa pessoa, você tem que esperar realmente e, no primeiro momento, procurar a delegacia, né? A polícia civil, próxima àquela região da sua moradia, da sua residência e efetuar uma queixa. Por quê? Porque se você tiver, por exemplo, alguém na sua casa, você como afetado pela poluição sonora, você tem uma pessoa de idade, hipertensa, uma pessoa que depende de medicamento. Ou um bebê. E que, ou um bebê, onde a saúde dessa pessoa esteja à mercê dos danos provocados por essa poluição sonora, aí já se configura crime e não mais uma contravenção. Entendo. Então, você tem já, você tem como instaurar, realmente instaurar, né? Um inquérito policial para apurar fatos. Normalmente, o que que acontece? Essa pessoa, no primeiro momento que ela percebe que ela foi chamada para depor numa delegacia em função disso, ele já começa... Já vai repensar as atitudes. É, vai repensar o procedimento dele, o comportamento dele. Ou se ele for realmente uma pessoa muito desequilibrada, ele vai para o confronto. E aí, é o papel da justiça entrar aí e fazer a parte dela. Muito bem. No caso dos carros de som, nós temos um mapeamento que nós levantamos que é assustador. De cidades como aqui Paranuá, Arapuã, Itapuã, Paranuá, onde os índices de poluição na rua é uma coisa absurda. E as pessoas não sabem o que fazer. Por quê? Porque na regulamentação, o problema de carro de som está vinculado à fiscalização do órgão de trânsito, juntamente com as refis. Normalmente, são empresas de publicidade, de propaganda. A maioria delas funciona de forma ilegal, de forma irregular. Então, fica aquela disputa. Um vende sapato, outro banana, outro apartamento, numa avenida, atingindo níveis de insuportáveis em decibéis. E o morador, a pessoa que está ali, ela não tem a quem recorrer. Como é que ela faz? Ela chama a polícia. Aí, o policial militar vai parar o carro. Não é ele. Não é função dele. Aí, já é função do trânsito. do agente de trânsito, para, juntamente com o agente da AGFIS. Quando se fala do órgão ambiental, porque o órgão ambiental, na realidade, é o único que trabalha com os decibelímetros. Que são os aparelhos que vão medir e que vão configurar o excesso, a baixa. E aí, então, e participar uma orientação administrativa, ou já para uma multa, se for reincidível. É, porque, de repente, o policial não pode anotar a placa e multar a empresa que está fazendo, que está colocando esse carro de som na rua? A polícia militar vai poder... Olha só como é interessante esse processo da regulamentação. No caso do carro de som, no caso do carro de som, é o DETRAN. No caso de um carro como o nosso, um carro particular, onde vocês já devem ter visto alguns jovens que abrem o porta-mala. O porta-mala tem ali, tem uma boate dentro. E ali vai a 140 decibéis. É um boate ambulante. Isso. Boate ambulante. Então, aquilo causa um transtorno, causa um problema. Param, às vezes, num posto de gasolina. Isso. Nós já tivemos caso daquele oficial da aeronáutica. Da aeronáutica. Que foi tomar satisfação no posto de gasolina e levou uma surra, apanhou ali. Quer dizer, então, a quem você deve recorrer nesse caso é a polícia militar. É a polícia militar. Nesse caso específico, é a polícia militar. Infelizmente, as convenções de condomínio, muitas vezes, não são bem elaboradas. E podem prever, às vezes, que o barulho pode ir, por exemplo, até as três da manhã. Mas, essa convenção ou esse regimento interno pode ir contra uma lei. O que é mais forte é a lei nacional. É o Código Civil, não é, Frederico? Não, ali você tem uma conjunção de legislações. Claro que o Código Civil, ele fala em abstrato, que esse dever, essa postura negativa que as pessoas têm que ter, de não fazer. Aí, o próprio Código, ao estabelecer a convenção de condomínio, na parte de condomínios e edificações, ele diz que deverá ser elaborado um regimento interno. E é justamente nesse regimento interno que você vai estabelecer essa questão de horários, seja de poluição sonora, seja de entrada e saída do edifício, mudanças, etc. O que se deve fazer? Um regimento interno, ele deve estar afinado com a legislação ambiental, evidente. Se, por exemplo, no caso do Distrito Federal, a lei de 2008 fala que você pode ter um determinado tipo de ruído até as 10 horas da noite, então você coloca na convenção até as 10 horas da noite e reduz-se o número de decibéis e a redução é drástica, passa de 15, quase 20 decibéis no período mais noturno, quer dizer, de 10 da noite até as 7 da manhã. Por exemplo, você pode colocar intervalos, as convenções mais sofisticadas, feitas por profissionais mais... melhor conhecedores da matéria, por exemplo, horário de meio-dia. Você não pode fazer obra no horário de meio-dia. As pessoas estão nas suas residências de meio-dia às duas, por exemplo, as crianças chegam das escolas, estão saindo para as escolas, estão ali no seu repouso. Então, quer dizer, isso tem que ser visto. Horário de final de semana, olha, no sábado você pode ir até às 13 horas mais ou menos e depois você cessa isso. Então, quer dizer, e principalmente mudanças e reformas, que também são outra fonte de ruído e de confusão dentro do condomínio. Então, o regimento interno que as pessoas... Há uma banalização, a realidade é só uma banalização da questão da convenção de condomínio e da questão do regimento interno. Porque as pessoas, porque todo mundo é um pouco médico, meio jurista, todo mundo quer saber, entender de tudo, quer dizer, isso é coisa para profissional, não é coisa para amador. Por quê? Porque bate em tudo isso. Isso precisa que a terra está certíssima. Na hora que fala que você tem que, em primeiro lugar, tentar resolver isso internamente no condomínio e não achar que vai autoridade. É o síndico que tem autoridade. Claro, aí o síndico, se ele não tiver condições, o síndico toma a providência de chamar a polícia. E também o síndico tem que fazer uma coisa preventiva. Muitas vezes você vê em determinados locais, onde você tem coberturas coletivas, locais coletivos. Hoje em dia, muitos condomínios são verdadeiras minicidadezinhas. Então, você já sabe de antemão que a pessoa está preparando ali. Não é uma reunião de amigos. É uma festa para 3 mil pessoas, 4 mil pessoas. Então, o síndico tem autoridade lá de impedir aquilo ali. Que é uma coisa preventiva. Ou, se for autorizar, colocar quais são os limites que o proprietário pode ter. Claro, porque a lei civil fala que a pessoa tem que ter a propriedade limitada, limitada em prol da sua própria coletividade. Olha, muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa. Obrigado. Obrigada. E nós ficamos por aqui. Mais na semana que vem, a gente volta a se encontrar em mais um Meio Ambiente por Inteiro. Se você quiser enviar alguma sugestão para a gente, anote o nosso endereço. Meio Ambiente por Inteiro, arroba stf.jus.br Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri